O que vocês, e o restaurante, indicam como isolante térmico na rede? EVA, inflável ou outro? Ah, isso aí é uma boa pergunta. Isso aí, inclusive, eu conversei com, foi com o Alexandre, o Alexandre está aí online hoje, esse final de semana aí, eu conversei com ele, e seguinte, vai depender do tipo da sua rede, tá? Normalmente a rede mais usada é aquela comum, a rede que ela é toda mole, né? Essa é a rede que chama de rede EB, rede selva, rede de pesqueiro e tudo mais, que é uma rede, é só o pano segurado pelas duas pontas, e ela é completamente pano flexível. Nesse caso, usar isolante dentro da rede é o método menos recomendado para você utilizar. É o pior para você utilizar, porque ele vai, com o tempo, vai se demonstrar extremamente desconfortável. Não tem, assim, não fica legal. Então, o ideal é usar o sistema de camadas, né? Não só você utilizar camadas, né? Ou seja, segunda pele, blusa, casaco, jaqueta, e assim vai, mas a sua rede também. Como assim? Você pendurar por fora, e a gente tem testado, Dani pode complementar o que eu vou falar, que o Dani também está nessa pegada. Você não usa, por exemplo, você tem um saco de dormir, experimenta ele numa noite, não utilizar você dentro dele, assim, você entra na rede e veste saco de dormir. Você pega o saco de dormir, abre ele todo, e te cobre por fora da rede. Tenta fazer isso na próxima vez, quando você acampar de rede. Só esse fato já vai cortar o vento, né? Que na maioria das vezes... Vai te manter aquecido. É o que mais tem, acontece com a gente aqui, né, Dani? É, no caso aí, só se também o saco de dormir dele for aqueles que abrem tudo, né? Aí dá. No caso, o que acontece com a gente passar tanto frio na rede? É você perder calor pro ar que passa por debaixo de você. É aquilo ali que você te faz perder bastante calor, né? Te faz sentir frio. E você pode minimizar isso quebrando esse vento que passa por debaixo de você. Fazendo como o Ângelo falou aí, botando o saco de dormir. Ou qualquer outro pano, eu uso um todo por debaixo da minha rede que faz, tipo, um envelope. O Ney usa o envelope de cima pra baixo, eu uso o envelope de baixo pra cima. Isso aí. O que acontece? Esse envelope, ele evita que o vento passe pelas suas costas. E evita também que o teu calor se despeça ali pelo ar. Ele cria um vácuo ali com o calor do seu corpo que te aquece, aquece as tuas costas. Esse é um que eu indico pra vocês, além também de usar aí as camadas, né? Que é camisa, casaco, se vocês quiserem também usar o saco de dormir também. Eu uso o saco de dormir também como camada. Mas os últimos acampamentos nem tem usado. Usei, no Gil, usei bastante. Quando eu sei que vai de madrugada, eu vou e uso. E é isso que a gente usa aqui na Mata Trântica pra tirar, isolar o frio, né? Pra esquentar o corpo na rede, como isolante térmico. Essas dicas de parte de baixo, nossa, a gente desenvolveu nos primeiros acampamentos lá na outra base ainda, né? A gente estava adaptando alguma coisa. A gente usava aquele isolante térmico, né? Papel bombom. Usava o bombom pra poder rebater o vento. Chegamos à conclusão que era o vento. E aí, eu preferia, assim... Eu já fazia isso em acampamentos quando era necessário usar a rede no quartel, né? Pelo exército. Então, eu sempre gostei de usar a lona como envelope. Sabe? Eu uso a minha lona bem fechadinha, assim. O todo, né, Nelly? É, o meu todo. Então, eu gosto de colocar ela bem fechadinha pra não ter vento nas laterais. Claro, quando a gente vai montar a rede, você já conhece mais ou menos a direção do vento, ou pelo menos tenta se proteger do vento. E eu gosto de deixar assim. Tanto nesse acampamento do final de semana, teve o pessoal que usou, aquele pessoal que gosta de botar a lona cá em cima, assim, vão no telhado. Cara, de madrugada o vento passou, quem estava de rede daquele jeito sentiu frio. O MEC tá aí, vai falar, pô, sentiu frio. Aí tem que se proteger, né? Tem que usar a barreira de camada, é bem útil. Agora, EVA inflável dentro da rede, cara, vai ser desconfortável. Vai. E até... A única coisa que você estava falando é que o único caso desse do isolante que funciona é aquelas redes montadas, que ela te deixa esticada. Aquela que estica. Que aí você fica realmente retinho, deitado. Aí talvez serviria, mas para a rede mesmo comum, que é 90% dos casos, é melhor usar esse sistema igual o seu aí, do famoso saco fúnebre, do envelope. Isso aí. Que é de cima para baixo, deixar bem mais rente, né? Isso aí. E também o inverso, você proteger em camadas embaixo da rede. É. Você ir fazendo. Eu, quando tem chuva, eu, além do isolante, né? Além do saco de dormir que eu boto embaixo, eu ainda boto o meu poncho. Para não molhar o meu saco de dormir também. E acaba que nesse dia, então, quando eu botei, porra, eu senti um calor do cacete. É. Eu... E vou falar para vocês que, assim, eu uso a minha lona envelope, mas a lona, a minha lona tem uma particularidade, né? Foi eu que fiz. Então, ela é totalmente impermeável. Então, se eu quiser soltar ela toda e ela encostar na rede durante a chuva, eu posso... Eu vou até sentir o frio da água passando, mas ela não me molha. É, tem isso também. Diferente das lonas que a maioria das pessoas usam, que a eficiência da lona está em... Ela está tensionada. Isso. Se você encostar ela na rede, ela vai transferir água, porque ela vai molhar. É. Né? Eu... A minha funciona de um jeito diferente. Tchau, 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 tchau.